A história do artista, ela é surreal, né, mano? É aquele que você fala, mano, isso não é normal, tio. Isso não pode ser normal um cara te dever e dormir tranquilo, mano. Isso não é normal. Isso não pode ser normal, mano. Você tá louco, tio. Eu peguei um café na banda de hoje lá, mano, aí puxei a carteira e eu tava sem dinheiro, mano. Aí eu falei pra tia, calma aí, quanto é que é? Ela falou seis reais. Falei, caralho, seis reais compra com leite, mano. Falei, calma aí, mano, eu só vou aqui no caixa eletrônico aqui, tem um caixa eletrônico. Falei, eu vou aqui tirar, eu não vou pagar seis reais num cartão, né? Calma, aguenta aí. Eu já saí, já fiquei, mano, preocupado, caralho. Falei, mano, pera, eu preciso pagar o café ali, mano, seis reais, tio. Mas não, né, mano? Mas vagabundo não tem esse tempo. Mano, você não tá ligado, a história é... É foda, porque, mano, você acredita na lei, a lei foi feita, tá ligado? Mas, né, mano, não por completo, né? Porque eu ainda não vi nada, né, bebê? E nós tá falando de umas picanhas aí com umas gorduras, mano. Umas gordurinhas da hora, tá ligado? Mas, tipo, o cara vive a vida normal, né, mano? Impressionante. Tá por aí, normal e tá lindo pra ele, né, mano? Mas tem cara que tem esse... Eu acho que tem gente que tem esse perfil, né? De achar que o certo é o errado. E a gente vive muito o mundo de achar que o errado é o certo e tá tudo bem. E não é, mano, não tá tudo bem, mano. Tá tudo errado. Então, tipo, o cara me deve, o cara não me pagou ainda. A gente tentou fazer um acordo agora, que é legal falar isso, porque lá por parte da... Por parte dele lá, divulgaram que tinha feito um acordo comigo, que tava pagando e tá tudo certo. Parar com as penhoras do show. Parar porra nenhuma, filho. Cantou, o bagulho vai cantar lá na porta também. Vai chegar o oficial de justiça. Mano, o bagulho tá louco, porque não tem conversa. Aí eu vou fazer um acordo, abrir mão de uma picanha, assim, não tá ligado na picanha, mano? A picanha, acho que era desse tamanho aqui, mano, a gordura dela. Abrir mão de uma picanha que eu falei, mano, pelo amor de Deus, mano, faz o jeito que você quiser, bebê. Você quer me dar 10, mano? Me dá 10. Você quer me dar... Faz o jeito que quiser. Não, mas não é... Quantos quer me pagar, mano? Quero pagar X. Tá bom, mano. Aí eu recebo X, mano. Mas vamos, só não quero mais meu nome com o seu, bebê. Não é dupla sertanejo, eu sou carreira solo, bebê. Eu não quero nada. Tá bom? Não, tá tudo certo. Vamos tá... Pô, aí... Meu jurídico foi lá, bateu o barato bonitinho, do jeito que não sei o quê. Cadê o barato, tio? Caralho, ainda assim... Tá ligado, mano? Aí você fala, mano, peraí, tio. O que que tá acontecendo, bebê? Então, vai ficar nessa aí. O oficial de justiça bateram, dando dor de cabeça e... E ele vivendo a vida aí normal, como ele tá vivendo. Simples assim, não tem segredo. A verdade é que ele deve e eu quero receber. É. É. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.